E quem roda por Goiânia já viu o quanto as ruas estão bonitas, com empês de todas as cores, colorindo praças e calçadas. É que na época mais quente e seca desse ano, a natureza nos brinda com esse espetáculo. Confira na reportagem de Camila Teixeira e Esaíldo Santos. Nesta época do ano, eles embelezam as ruas da capital. Parece ser uma compensação da natureza para os meses mais secos do cerrado. Roxo, amarelo, pequeno, grande. Os IPs florescem e não há quem resista. Nem os miquinhos, nem a gente. Quem passa por um IP sempre para. Olha e, claro, registra o momento. Sempre quando eu passo vendo do IP, eu fotografo. Porque eu amo o IP, acho muito lindo. Beleza natural que é vista e compartilhada. A Janaína não perde a oportunidade de fotografar e divulgar nas redes sociais. A mais perfeita natureza que temos a clareza da divinidade de Deus. Vale a pena registrar e postar e compartilhar. Demais! Na Avenida Anhanguera, no centro, os IPs colorem a paisagem acinzentada. Um privilégio para quem trabalha por ali e pode desfrutar de tanta beleza. Mil maravilhas! As flores que Deus mandou. No meio de tantas construções tem essa beleza aí natural, tão linda. Os motoristas também se sentem privilegiados. Tem uma rua aqui que é branco, roxo e amarelo. Que trem bonito, hein, senhor? Eu estava comentando com o meu passageiro aqui, é um espetáculo, né? Muito bacana. Todo ano isso aqui é um colírio para os olhos da gente. Muito bom. A florada do IP é curta, dura em média uma semana. No caso do IP amarelo, um pouquinho a mais, até 10 dias. Um lembrete claro aí da natureza que nada dura para sempre. E que momentos de beleza, sim, devem ser apreciados. Os IPs, eles têm suas peculiaridades, né? São várias espécies e cada um tem seu período de floração. Algumas espécies têm a capacidade de florescer mais de uma vez, como é o caso do IP roxo e do IP amarelo. Um espetáculo natural que se repete todos os anos e que encanta a todos nós, deixando os dias mais alegres e coloridos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti